Música Aqui teremos provavelmente um macho Porsche Pai Porsche e Mãe Romária Que teremos a esperança de que será um cruzamento top O irmão deste rolaixo é o que vai para o Leilão de Lorosa O Leilão da coletividade de Lorosa Tem algumas das características rosadas de Romária E azulzinho Como manda as regras A toda A toda A toda O Leilão da coletividade de Lorosa